Pelé, afinal de contas, deixa um legado para o mundo, não só para o Brasil, para a nossa cidade. Parou uma guerra, fez 1.283 gols, único jogador campeão do mundo com a seleção brasileira três vezes e a primeira dessas conquistas, sabe onde foi? Na Suécia. Quem visitou o estádio onde o rei do futebol começou a brilhar para o mundo foi o narrador esportivo Evaldo Prato, que está ao vivo via internet conosco, vai conversar com a gente. Oi, meu amigo, boa tarde, se é que dá para se dizer boa tarde, diante de um momento tão triste como esse, mas fica esse sentimento de gratidão, é hora de rever tudo o que Pelé deixou e que daqui para frente Santos, aliás, foi divulgada para o mundo e vai ficar marcada, até estava conversando com o Fabiano Farah, foi agora recolocada para o mundo até na morte e na despedida do nosso rei Pelé. E você esteve na Suécia, num estádio onde ele brilhou lá para o mundo e levou um pouco da nossa paixão, a nossa arte nacional para as pessoas. Boa tarde para você. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, telespectadores da Record. Um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Um clima mais delicado, né? Estamos aí nos despedindo, de certa forma, do Edson antes do nascimento, mas Pelé sempre eterno e permanecerá assim nos nossos corações, em nossas memórias, realmente. E dá a impressão que tudo que se fala de Pelé nunca é o suficiente, né? Parece que sempre vai ficar faltando alguma coisa quando se fala do rei Pelé, porque são tantas passagens, tantas recordações, realmente, que nós vemos, principalmente nos vídeos, né? Então, dá a impressão que a gente fala pouco ainda, por mais que tente se expressar sobre Pelé. Eu estive na Suécia em 2016, na verdade, eu não conheci... Foi frustrante porque eu não conheci o estádio, eu conheci o local onde era o estádio. E chegando em Estocolmo, eu fiz minha esposa andar muito, muito, até a região ali de Souna, né? A região metropolitana de Estocolmo, na Suécia, porque é uma paixão e eu queria, já que estava na Suécia, saber onde foi que aquele garotinho de 17 anos fez estremecer ali a região, a Suécia, o planeta, enfim, começando uma carreira como essa que nós conhecemos. E chegando no local, depois de andar bastante, né? Procurando, se informando, eu cheguei na região onde foi o estádio. Em 2012, 2003, se eu não me engano, foi demolido e foi liberado para que as pessoas entrassem, os torcedores entrassem lá no estádio para pegar um pouco de grama, um pedaço do assento, enfim, um souvenir. E quando cheguei já estava demolido. Mas chegando na construção, conversei com algumas pessoas e eu entrei lá na região, sentia toda aquela energia, olhei o bairro e eu fui onde tinha uns concretos lá do estádio ainda e eu ia trazer umas pedras grandes e minha esposa não deixou. E para trazer também na mala não ia ser possível. Mesmo assim, eu peguei lá umas duas pedras do estádio, duas pedrinhas do estádio e trouxe. Uma eu dei de presente para o meu pai, olha que presente, hein? Ele gostou, está com ela. E outra eu guardo até hoje de recordação realmente do que foi o estádio Rasunda, o Rasunda, que foi palco da grande final da Copa do Mundo de 1958 com aquele garotinho que surgiu de 17 anos e para mim eu guardo essa pedra com um prazer enorme, como se eu estivesse lá no estádio. Tamanho a energia, essa força do nosso rei Pelé, o que causa em nós, os seres humanos, temos esse ciclo, né? Você está com a pedra aí? Você tem a pedra aí para mostrar para a gente? Tem, eu guardo. Cadê? Eu guardo hoje, meu pai também guarda e eu tenho aqui guardado no mesmo saquinho ainda, no mesmo local onde eu guardei. E eu até pensei, vou levar isso na mala, acho que o pessoal vai no aeroporto, vai estranhar. Eu estou querendo... Sou engenheiro, né? Não, mas não sou, não. Mas aí eu fiz questão, eu guardo, ela simples, pedra de concreto, né? Mas que fazia parte lá na... Tá certo. Muito bonito. Do estádio Rasunda Stadium. Eu fico imaginando assim... Evaldo, eu vou te interromper rapidinho. Já você complementa aí um pouquinho dessa simbologia que essa pedra traz. Só que agora a gente vai ao vivo, neste momento, para a frente da casa da mãe do Pelé, a Dona Celeste, de 100 anos de idade. Está ali toda a família do Pelé na laje ali da casa. Dá para observar todos ali na varanda, olhando. Neste momento chega o cortejo do corpo de Pelé na frente da casa da Dona Celeste, ali no Canal 6, em Santos. Você vê um momento de muita emoção. Nós temos a imagem da Maria Lúcia, que é irmã de Pelé, de 78 anos de idade, muito emocionada nesse momento. Toda a população santista ali, um certo tumulto, obviamente, existe, só que um tumulto no bom sentido. Não tem, graças a Deus, nenhum problema, nenhuma ocorrência grave, mas fica aquele empurra-empurra, porque as pessoas querem prestar a sua última homenagem, aplaudir, nesse momento, o corpo do rei Pelé, que passa em cortejo no caminhão do corpo de bombeiros. Você vê aí, agora, o Pelé foi respeitado e, por isso, segue agora em direção onde vai acontecer a cerimônia privada para familiares e amigos próximos. Nós estamos muito emocionados de ir fazendo essa cobertura histórica aqui pela Record TV. Evaldo Prado também está acompanhando com a gente. Obrigado por estar com a gente nessa cobertura histórica e ainda dividindo uma história tão emocionante, né? Em um estádio onde o jovem Pelé mostrou a sua arte para o mundo e o Evaldo fez questão de ir lá. O estádio não existe mais, foi demolido, mas pegou uma pedrinha que simboliza muito para o nosso país, porque foi ali que a primeira semente, uma das primeiras sementes foram plantadas e que geraram frutos que, até hoje, o esporte usufrui disso, né, Evaldo Prado? Então, é isso que é o mais bacana e o mais impactante. O legado deixado que vai beneficiar os atletas de futuras gerações. O nosso esporte é o que é hoje, o futebol brasileiro, muito graças ao Rei Pelé. E você também tem um pouquinho dessa história materializada e estava mostrando essa pedrinha para a gente, né? E com certeza vai guardar aí, com muito carinho, deu para o seu pai, deve ter se emocionado. E qual é a representatividade disso? Estar num local onde Pelé foi uma estrela e brilhou? Com certeza. Inclusive, moradores da região, você fala do Pelé, 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 Pelé. E é um pedacinho de pedra comum, mas para mim representa muito um concreto que vibrou com os gols do Pelé naquela final de 58, com certeza. Eu que fui o primeiro narrador esportivo do Santos, graças ao convite do Fabiano Farrar, grande amigo. E viver Santos Futebol Clube é viver Pelé, viver Pelé, viver o Santos. E não dá para separar, realmente. É um momento de grande emoção. E não gosto nem de falar de despedida, porque ele vai continuar na memória, né? Eternamente. E como você disse, ele abriu portas. E uma pena não estar presente. Os grandes ídolos, né? Dos mundiais, os jogadores, porque os jogadores acho que não estão enxergando ou não sabem, não estão informados que o Pelé realmente abriu portas. E para muitos atletas, não somente no futebol, mas levando o nome do nosso país aí para todo o planeta realmente, se tornando um verdadeiro cartão de visita. E o Pelé mesmo, o próprio Pepe, conversando com ele pessoalmente, fala sempre que o Pelé talvez não saiba, não tenha noção da dimensão que é o que ele fez para o esporte e fez para o nosso Brasil. Uma pena não ter a presença, realmente, mas muito individualismo, mas não vou falar sobre isso, infelizmente. É uma data mesmo de respeito ao Pelé e à família e a todos os torcedores e amantes. O povo deu a lição, né? Comparecendo e prestando a sua homenagem que está fazendo nesse momento no cortejo e na última volta de Pelé, fisicamente, pelas ruas de Santos. Alexandre. Tá certo, meu amigo Evaldo. Obrigado pela sua participação, um abraço para ti e até a próxima. E estamos juntos aí, divulgando o melhor do esporte, muito graças ao Rei Pelé. Valeu, Paulistão. A gente conversa bastante, Evaldo Prado. Aliás, o Paulistão está chegando aqui na tela da Record, cobertura da nossa emissora. Evaldo Prado.